Põe pra mim por gentileza, põe pra mim uma foto, aquela foto dos ovos. Põe pra mim por favor, põe pra mim na tela, põe na tela, põe na tela, põe na tela aí Mickey. Atenção, eu tenho seis ovos, eu quebrei dois, fritei dois, comi dois. Quantos sobraram? Quantos ovos sobraram? Atenção, atenção galera, dois ovos, quatro ovos, seis ovos ou nenhum ovos. Atenção, france, vou dar duzentos reais pra minha equipe. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, quantos ovos você acha que sobraram, Tom? Quantos ovos você acha que sobraram? Bora, meu filho, bora? Nenhum ovos. Nenhum ovos? Nenhum ovos. Ô Ivan, Ivan, quantos ovos? Agora vem pra mim aqui, vem pra mim aqui, tem nenhuma ali, é uma opção. Quantos ovos você acha que sobraram? Eu acho que sobrou só um. Sobrou um ovo, sobrou um ovo. É pergunta de vestibular, pergunta do Enem. Isso aí é... Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Isso é pergunta de concurso. Quantos ovos sobraram? Dois. Dois ovos? Dois? Vala, meu Deus. Dois? O outro falou nenhum. Vem pra cá, Ramon, pra gente responder aqui também. Vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá pra galera lá. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Vem, 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 Tom, vem, vem. Deixa eu dar um pulinho lá. Bora lá, vamos ver se a galera tá afiada. Pergunta, pergunta de concurso. Pergunta de concurso. Quantos ovos sobraram? Quatro ovos. Quatro ovos. Eita. Quantos ovos sobraram? Dois. Dois ovos. Quantos ovos sobraram? Quatro. Quatro ovos. Rodrigo, quantos ovos sobraram? Quatro ovos. Gleiton, quantos ovos sobraram? Quatro ovos. Por que sobraram quatro ovos? Porque se ele quebra dois, os dois que quebrou, fritou, e os dois que ele fritou, comeu, Então sobraram quatro Calma, calma São seis ovos Sim Seis ovos Sim Ele fritou dois E ele comeu dois Certo Correto? Certo Então sobraram quantos? Quatro ovos Por quê? Porque os ovos que ele fritou Fomos os mesmos que ele comeu Ele fritou dois Fritou dois Fritou dois E ele comeu dois E comeu dois Ele quebrou dois Sim É o seguinte Ele quebrou dois ovos Correto? Sim Quebrou dois Sobraram quatro Sim Ele fritou dois E ele comeu dois Só que ele não comeu dois Sim Sobraram quantos? Quatro Sobraram dois Porque os dois estão na frigideira Ele não comeu Quanto sobraram? Não, não, não Sobraram Sobraram Não, não, não Você não sobraram Você não sobraram Errou 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 Ele comeu o que ele fritaram Pera Quanto sobraram? Eram seis Eram seis Eram seis ovos Ele fritou dois Quebraram dois Ele quebrou Ele fritou Quebraram dois E ele comeu Sobraram dois ovos Sobraram dois ovos Sobraram dois Atenção professor de raciocínio lógico Ninguém acertou Dois ou quatro? Dois ou quatro? Dois ou quatro? Seis porque diz Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho Aí quebrei Tem toda a questão de interpretação de texto É mesmo? Sim Então vai lá Eu tenho o que? Eu tenho seis ovos Seis ovos Certo Tá, aí Eu não tinha Agora se eu tinha Aí quebrei dois Fritei dois Aí é isso Você vai ter que Volte para as suas reportagens Volte Eu tô brincando Como é que é? Eu tenho um novo raciocínio Você tem um novo Vem cá Ele tem um novo raciocínio Essa é boa Bota na tela lá Bota na tela Bota na tela Bota na tela Tá na tela aí Eu tenho seis ovos Quebrei dois Fritei dois Comi dois Quantos sobraram? Dois Quatro Seis ou nenhum Seis Por quê? Porque Dois Quebrei Fritei E comi Aí eu tenho Ficaram sobrando Quatro ovos E os dois Que eu ainda tenho Mas só que tá na minha barriga Seis Não, aí O senhor já viajou demais Sobeu, fritou, fritou Comeu, sobrou Sobrou, tô na barriga A gente diz que tá na barriga Daqui a porra A gente diz que os ovos saíram Que os ovos pegaram E os ovos desceram Pra niscar Miserica Vambora pra cima aí Vambora Vambora Dois Quatro Seis Omen Nem Eu ainda vou voltar Com essa aí Eu vou consultar o professor De raciocínio lógico Miserica Queima